Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui em Lisboa, onde estou iniciando a turnê quântica. Acabei de fazer uma live, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para você, diretamente de Lisboa, eu acabei de fazer uma live com André Soares, lá de Londres, uma coach, uma brasileira que tem um trabalho muito lindo lá. E nós falamos sobre a questão da cooperação, como a cooperação expande as nossas fronteiras. Então, a reflexão de hoje, nesse programa aqui do Minuto Quântico, eu quero trazer para você essa perspectiva da cooperação. Eu falava exatamente isso, o universo evoluiu em processos cooperativos. Durante 2,5 bilhões de anos nesse planeta, nós só tínhamos micróbios, bactérias, que cooperaram entre si e começaram a criar as estruturas multicelulares, como nós. 90% das nossas células são de bactérias, é bom que você saiba disso. 99,5% do nosso DNA são de bactérias. Então, nós somos, na verdade, nós somos a morada das bactérias. A gente precisa honrar esses pequenos seres que inteligentemente estruturaram a vida no nosso planeta a partir de uma lógica de cooperação. Então, as pessoas, a gente foi criado numa cultura de competição. E a competição, às vezes, é o medo do outro, que o outro vai ocupar o seu espaço, o outro vai tomar o seu lugar. Na perspectiva que nós trabalhamos, quando nós estamos no nosso lugar de honra, ninguém toma o nosso lugar. Na verdade, o que acontece é que, muitas vezes, nós não estamos fazendo o nosso melhor. Então, quando nós não estamos fazendo o nosso melhor, nós terminamos nos sentindo ameaçados. Eu pergunto para você, você está fazendo o seu melhor todos os dias? Porque, na verdade, o que acontece é que nós mesmos vamos delatar. Nós temos um radar interno, nós temos um processo interno, chamado de crítico, pelos pesquisadores de Harvard, que é uma voz interna que está ali, exatamente, nesse controle. E quando nós não damos o nosso melhor, nós criamos um conflito interno. No momento que nós estamos, além de dar o nosso melhor, nós fortalecemos essa nossa força, nosso poder pessoal interior, e nós não vamos ver os outros como ameaças. Nós vamos ver os outros como possibilidade de expandir as nossas fronteiras. Porque quando nós cooperamos, seja entre pessoas, seja entre países, seja entre culturas, seja entre religiões, seja lá o que for, nós tendemos a expandir e a incluir as partes numa visão mais ampliada da totalidade. E quando nós colocamos, unimos a essa perspectiva valores elevados, como o amor, a compaixão, a bondade, a generosidade, o afeto, o carinho, aí nós criamos um ambiente extremamente saudável, poderoso, que favorece as curas, favorece a nossa transformação, favorece a nossa capacidade de ousar, de se reinventar, e sobretudo, de viver uma vida que de fato faça sentido. Então, essa é a reflexão que eu deixo para você. Coopere mais, faça sempre o seu melhor.